Vindo na festa do tanquinho, da pamonha, das delícias do milho em Piracicaba, saindo, depois de você passar a dedine, você vai ver três grandes paredões vermelhos. O terceiro é a churrascaria Pinguim, telefone 3421-8342, para você marcar um encontro, para você vir com a família. O self-service aqui é completo, variedades saborosas, deliciosos, churrasco tradicional. Temos o Marmitex com churrasco, mais de duas opções por dia. O self-service comer à vontade, R$ 24,90. E o self-service sem o churrasco, que é um Marmitex grande, R$ 17,90. Então, churrascaria Pinguim, quilômetro 127, da estrada que vem de Rio Claro. Venha nos conhecer, venha com a sua família, venha de domingo, finais de semana. E durante a festa de tanquinho, estamos abertos. Reginaldo Romanini, TV de Piracicaba. Obrigado.